Vai vendo, olha cada preservada, motor queimado a junta, ali o motor tá queimado a junta, não esgotou a água, porque tá dando calça hidráulica, aí ele vai descer sem água e a rampa tá perigosa, mas perigosa mesmo, pensa, olha lá, coisa até tão escarcinha ali, olha, meu Deus do céu, a rampa tá parecendo um oito, torta, olha lá, e ainda pra ajudar o motor de partida tá ruim, bateria tá ruim, meu pai, meu Deus do céu, aí vai, pegou, pegou, vamos pro Nascido, Maria Fumaça, o ar não destrava, ó, vai vendo, meu Deus do céu, olha aí o Fumaçaio, vai Juninho, vai Juninho, vai Juninho, vai Juninho, pode tirar o cabo da bateria. Ai, meu Deus do céu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.